Bebida alcoólica faz o câncer se espalhar? Não, tá? Bebida alcoólica não interfere com o crescimento da doença. Não existe nenhum alimento que você vai consumir que vai fazer a doença crescer ou espalhar, tá? Então, eu tenho que ser enfático com isso aqui, porque a internet tá cheia de coisas ao contrário, que falam que tem coisas que você come e o câncer gosta, o câncer espalha e o câncer cresce. Álcool não faz a doença crescer, álcool não faz a doença se espalhar, tá? Açúcar não faz a doença crescer, açúcar não faz a doença se espalhar, tá? Nenhuma substância que você coma vai fazer a doença crescer ou a doença se espalhar, certo? Então, essa é a primeira coisa. Então, o álcool não tem problema. Obviamente, eu tô falando em quantidades moderadas, tá? Não tô falando assim, ah, tá liberado agora, todo mundo vai tomar tequila, virar. Não, não é isso que eu tô falando, tá? É assim, você for jantar, tem vinho? Beleza, toma o vinho. Você vai na festa, eventualmente, e tem lá uma cerveja que você aí quer tomar, enfim. Até a caipirinha você quer tomar? Tá bom, toma, não tem problema, tá? De maneira moderada, tudo na vida de maneira moderada, ou a maior parte das coisas na vida de maneira moderada, ok, tá? Cigarro? Não, dia nenhum, nem moderado, não existe moderado, né? Qualquer cigarro é veneno. Comida, álcool é veneno? Não, não é, tá? Então, ah, você vai ver, ah, mas álcool é cancerígeno, é tipo um lado, o MS. Ok, sim, álcool e cigarro junto é super cancerígeno, tá? Pra cabeça e pescoço. Onde encosta o álcool é igual onde encosta o cigarro junto, né? A fumaça. Álcool, isoladamente, aumenta muito o risco de câncer? Não me parece, tá? Tem dados lá da OMS, tem gente que é muito terrorista com isso, fala que não pode nem uma gota. Não acho que é uma coisa... não acho, sim. Isso não é uma opinião pessoal minha, não. Vendo os dados, primeiro que não dá pra você dizer que é causal, que é o álcool especificamente que tá causando a doença, porque tem uma série de coisas que vêm junto, né? Não é assim, dois grupos de pessoas que são iguaizinhas, fazem as mesmas coisas e uma bebe e outra não bebe. A gente não existe esse tipo de pessoa, né? Quando você vê o cara que bebe muito álcool, em geral, ele bebe muito álcool, faz pouco exercício, fuma. Tem um monte de fatores confundidores, né? Então, não me parece causal aquilo ali, tá? Então, me parece que o consumo moderado não tem nenhum problema. E é basicamente isso, tá? Então, não. Não tem nenhum problema eventualmente. Agora, como eu falei antes, não tá liberado ficar enchendo a cara, virando cachaça e fazendo tequila, esse tipo de festa, tá? É com moderado.